Faltam apenas dois dias para o Viva Bauru, um mega evento popular de iniciativa conjunta da Projeto Cidade, Rede Confiança Supermercados e Prefeitura Municipal. O evento também vai abrigar a tradicional Festa do Sanduíche Bauru, liderada pela Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social. Ao todo, 23 entidades vão ser beneficiadas com a venda dos lanches. A iniciativa conta com o trabalho de centenas de voluntários que vendem e produzem mais de 25 mil sanduíches. Toda arrecadação, que gira em torno de R$ 330 mil a cada edição, é distribuída entre essas instituições. As entidades recebem o patrocínio de 100% dos custos de mais de 25 mil pães, duas toneladas de rosbife, duas toneladas de mussarela, além de picles e outros ingredientes. Confira outras informações no jcnet.com.br. Cíntia Milanês para o Segunda Digital Day. Legenda Adriana Zanotto